Oi, meu nome é Guilherme e a gente vai fazer um vídeo agora sobre como jogar Crash Medi-Over Mutant. Ah, esse daqui é um dos jogadores, o Alexandre, que inclusive ele até já tá jogando, olha só, que viciado. E eu também sou um dos jogadores, eu sou o Guilherme, um dos jogadores de Crash Medi-Over Mutant. Agora curtam o vídeo do Crash Medi-Over. Morri. Seu bobo, por que você deixou eu morrer? Foi a corrente forte. É, né, muito legal, né, amiga? Essa corrente forte aqui, ó. Ah, isso daí é mentira sua, só pra falar desculpinho, bobão. Foi essa corrente forte aqui, ó. Corrente forte, cara. Essa daqui, ó. É, né, muito legal. Seu bobo, ó. Tô mesmo. É mesmo. Deixa. Essa corrente forte aqui, ó. Deve pra apertar a bolinha pra gente jogar ela, ó. Ah, tem um bobo atrás de mim. Vamos mostrar um pouquinho o jogo, como é que vocês jogam. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pô, boa sua manhã no vídeo. Tá vendo vídeo com a Playboy, o cara lá. Tão forgado. Cheque o seu e-mail. Você viu que tá escrito lá? É pra checar o meu e-mail. Aí, ó. Então vamos checar o e-mail e liberar, mostrar aquele ministrinho lá. E aí eu acabo a droga do vídeo. Eu vou checar o meu e-mail. Meu e-mail. Rá. Toma. Eu vou bolar essa bagaça, beleza? Eu não vou bolar essa bagaça. Claro, o e-mail. Uhul! V-C é crashing. Level. Level up. Nosso ataque. Sim. Esse ataque aí. Bombão. Cadê eu? Vem pra cá. Ó, meu ataque, ó. Cadê eu? Agora eu entendi pra cá. Desculpa. Eu bora fazer isso, galera. Só vamos liberar aquele... Não, os treinos lá. Ah, não. Não quero me liberar aquele monstango, não. Só vou mostrar como é que é o primeiro bicho. É, ó, treino. Primeiro treino. Lutando contra o primeiro bicho. Ganhamos. Aí, ó, esse... O primeiro bicho vai ser assim. Entenderam? Tem como montar nele? Tchau. Este foi o vídeo sobre Crash Mini Over Mutant. Este é o Alexandre. Ó. Vídeo ruim, né? Este é o Alexandre. E este sou eu, Guilherme. E um dos jogadores também. A gente é vício. Fica muito bem, né? Tchau. Não, tem. Mas depois. Tchau. Tchau.